Bom, ontem teve entrevista coletiva, aliás eu respeito e respeito muito o Rodrigo Caetano, principalmente o maior diretor desse país, executivo de futebol, mas pô, coletiva de diretor de futebol com a despedida é demais pra minha cabeça, mas enfim, tá feita e ele falou do, veja bem, ele falou sobre o caráter do Filipão e tal, em relação ao episódio com o torcedor, ele citou algumas valências do Filipão, algumas características, mas faltou algumas, veja aí. Eu quero crer conhecendo ele, porque ele é um cara de um coração enorme, espetacular, e às vezes, né, até acompanho, eu sempre acompanho as coletivas, né, ele daqui a pouco se irrita com uma pergunta, na outra ele já volta todo carinho, ele tem essas questões de autenticidade dele, às vezes, um motivo ou outro, um cara que carrega a história que ele carrega, em alguns momentos pode ter excedido o limite, mas isso, isso, eu posso garantir pra vocês que ele é um sujeito de um coração espetacular, que luta, luta o tempo todo pra equipe vencer, pra equipe jogar cada vez melhor, envolvido com tudo, com tudo, e envolve todos, não é aquele cara, poxa, minha decisão é que vale, fui campeão do mundo, trabalhei fora do país, não tem isso, não tem isso. E, às vezes, pega ele num momento de chegada, estressado, cansado, claro que não justifica, e ele sabe que não justifica, tá? Ele é sabedor disso, e ele vai dar amostras disso, cada vez mais representando bem o Galo aqui na beira do campo, tentando fazer a equipe, né, ser cada vez melhor, mas não duvidem do coração, não duvidem do caráter dele, por conta aí de um fato isolado, que não erra o perfil dele, nem a rotina dele no dia disso. O que me chama a atenção, Thiago, embora esse assunto tenha sido linkado à reação dele com o xingamento do torcedor, que todo mundo fala do comportamento de ser, não, o cara é isso, o cara é aquilo, tal, não sei o que, respeitar, não vou acionar, tanto. As pessoas se baseiam nisso pra falar do Felipão, entendeu? E mesmo quando o assunto, mas mesmo quando o assunto volta, mas quando o assunto se volta para o futebol, como na coletiva do Vitor, a defesa é sempre voltada para, é muito carismático, muito querido dentro do clube, e não sei o que, e papapá, sempre batem nisso, mas naquilo que a gente espera que alguém defenda, eu ainda não vi. São treinamentos espetaculares, com boas estratégias, o vestiário com ele é sensacional. O Rodrigo falou ontem sobre isso, quando foi questionado sobre a situação do Luiz Felipo Escolar, e aí ele falou que era o último campeão do mundo, o último a conseguir levar a seleção para uma semifinal, mas é o currículo, ele é um vencedor. Então o Vanderlei de Luxemburgo está apto para treinar, então o Vanderlei de Luxemburgo está apto a treinar o seu time. Bom, o Vanderlei não foi campeão brasileiro. Atenção, informação, acabou de chegar, bomba, Hulk renovou até 2026 com o atleta. Caraca, boa, boa. Boa essa, hein? Boa. Hulk acabou de renovar até 2026. Taca-lhe pau aí na tarja, porque essa é uma baita de uma informação. Precisa mudar a assessoria pessoal dele. Mas tudo bem. Ô, Valuzero, passa pano demais, não passa? Ah, ninguém aguenta não. Você não deixou nem eu concluir. Ninguém aguenta. Desculpa, vai. Desculpa, desculpa. Você me desculpa. Em 2018, o Vanderlei foi campeão brasileiro. Me perdoa. Tá perdoado. Em 2018, o Vanderlei foi campeão brasileiro. O Filipão foi. Em 2022, o Vanderlei foi finalista de Libertadores. O Filipão foi. Então, o currículo do Filipão, ele não é um currículo tão distante. É algo mais recente. Por isso, o Filipão é um vencedor. Acho que a primeira coisa para se defender a continuidade do Filipão é que o Filipão é um vencedor. Isso é indiscutível, isso é inegável. Ele é um vencedor. E mantenha-se um vencedor no seu clube que ele vai te entregar vitórias. É. Enfim. Quer falar alguma coisa, Valor? Não, caramba. Não tem condição, não, cara. Ele tá pra baixo. Não tem condição. O Valor tá na abaixo. O Valor não é ele que tá pra baixo, não. O pior é ficar ouvindo as atrocidades que saem da boca e que são produzidas na mente daquele sujeito que ali está. O Tiago, ele produziu um universo. Paralelo, Valor? Ele produziu um universo. Sabe quando você viaja pra lugares legais, tipo Miami? Igual lá em casa até tem. Quando meu irmão foi pra lá, trouxe um do Sea World, muito legal. Sim, sim. Aí ele construiu esses negócios. O que que acontece? Você tá com um negócio assim, né? Aí tudo que tá lá dentro, os troços, a gente que é mineiro sabe, entende o que é troço. Os troços que estão lá dentro, se você fizer assim, eles passam por... E o Tiago construiu essa bolha assim, ele vai pra um lado e pro outro dentro desse mundo assim e tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, Tiago. Pô, o Felipe Paulo é tudo isso que eu falei? É, Tiago. Não invente currículo, meu irmão. Tá, tá, tá. Mas currículo que te coloca... Currículo. Então, por causa do currículo dele... É o que você fez e faz. É o que você fez e faz. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Me permite ser o que você é. Posso entrar dentro do seu mundo? Posso? Pode, por favor. Eu vou até chegar pra mais perto. Com licença. Na merda do dragão. Vai entrar no mundo do Tiago. É, deixa eu te falar uma coisa então. Se ele tem esse currículo, você citou 2018 e etc. Isso já existia quando ele chegou ao Atlético ano passado, não já? Então, isso o quê? É esse currículo? Sim, já existe. Por que você questionou o Felipão então naquela sequência ruim? Ah, porque isso foi ruim. Não, não. Eu sou um resultadista, gente. Eu já falei isso várias vezes. Se os resultados forem ruins, olha, são 10 resultados ruins, pra mim tem que ir embora. Aqui, irmão. Eu sou assim. Cara, eu já te falei isso mil vezes. Irmão, presta atenção. Vocês não entendem, vocês não conseguem acreditar. Presta atenção. Quando você fala assim, ah, fulano é muito resultadista. Eu sou um resultadista. Presta atenção. Pra mim, importa o resultado. Se o resultado for ruim, tchau. Ô, Guto. Se o resultado for ruim, fica. Guto. Guto. Tiago Fernandes, com essa jantada do Valu, se eu sou você, eu cuspo no chão e saio nadando.